Tô aqui com o Fabo, Paco, Roda Beats Aí, 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 aí é tudo, vamos gravando, tá gravando Bem galera, como é que vocês se conheceram? Eu queria saber O Paco dava aula lá na IMEC, tava fazendo curso lá, aprendendo lá e a gente se conheceu lá Tocando em CD, ele me emprestou em CD de Drum'n'Base Eu prestei mais atenção porque tinha uma salinha ali que a Piazada ficava tocando disco ali E um dia eu passei ali e ele tava tocando Drum'n'Base e eu gostava, né? E era difícil achar quem gostasse de Drum'n'Base Ainda hoje é difícil, né? É, hoje é difícil Isso 2006 Depois, um ano depois, ou dois, a gente inventou, acho que um ano depois É, não deu nem um ano, acho É, a gente falou, vamos fazer um projeto A ideia virou Roda Beats Virou Roda Beats É, no começo a ideia era tocar todos os estilos, assim Aí depois misturar vários estilos e meio que... diferente, assim E daí depois a gente focou mais no house técnico mesmo E esse vício de Bomberman aí, vocês lembram da infância de vocês jogando, adolescência? Não sei como é que foi A minha mãe era viciada em Bomberman É verdade, bem sério mesmo Ela era viciada em Bomberman e Tetris E a gente jogava em casa, disputa, eu, ela, meu pai E a briga era feia, porque eles jogavam bem E eu também gostava de jogar Daí um dia eu trouxe o LinkedIn pra casa do Fábio Daí, meu Daí ele ficou viciado Daí viciei os piá também, né, cara E, puta, gosta, eu gosto de jogos velhos, não consigo jogar coisa nova Isso aí, eu acho que acabou influenciando a música eletrônica de uma forma incrível, né Quantos produtores que não... gente famosa que já fez trilha pra... É, tem todo um mercado gigante de trilha de jogos, né Preciso de jogos mais novos aí É uma galera que você escuta eletrônico, né É tudo sintetizado Trinta e dois bits, sei lá E eu não sei do que ano é esse videogame Não sei do que ano é esse lindo Final dos anos 80 e início dos anos 90 Você tinha o Nintendinho Aham Tinha o Nintendinho 8 bits E depois que veio o Super Nintendo, que era o 16 bits Aí eu lembro que tinha até briga, né Da galera que era do Master System É Nossa, o Master System Que era a galera da SEGA E tinha os fliperamas, né O fliperama era viciado Eu também adorava ir nas casas de fliperamas, né Não, você imagine, eu ia nos fliperamas, cara Eu sempre falo, eu era viciado Lá que eu aprendi a jogar pirulhinho também Mas enfim, é outra história Mas eu, cara, eu roubava o dinheiro da minha mãe pro fliperama Cara, isso 65, 75 Nem 80 era, cara Eu já era viciado em fliperama Quando eu jogava ali com a minha mãe Ela até enchia o saco Porque eu botava merda Porque eu botava merda Eu botava música no som enquanto a gente jogava Eu lembro que eu sempre colocava Foi uma fase muito Rage Against the Machine O primeiro disco deles Então eu botava aquela solzeira pra rolar E minha mãe ficava Pra que jogar com essa merda? Baixa isso aí Mas dá mais emoção Dá mais emoção Me lembro Tony Hawk só Que tinha um monte de punk rock É verdade, é verdade É, teve vários jogos que lançaram música, né Eu lembro que tinha FIFA FIFA Soccer É Eu tinha aquela música do Blur Do Blur, né FIFA 98 FIFA 98 Toma bordo Puta, vai fechar É, eu... Isso é ser saudosista, né Hoje você já não toca mesmo a música Eu toco Mas... As pessoas não querem Por exemplo, você vai tocar uma gig num sábado Você toca umas músicas Você vai lá e baixa 20 músicas novas e tal Daí no outro sábado você tem outra gig Você quer baixar 20 diferentes Sim E você acaba nunca conhecendo a música Você não sabe conhecendo os pontos Os breaks Onde é que você pode usar e abusar O que combina com essa ou com aquela Não dá tempo, não tem É diferente, né Você ouvir a música inteira e conhecer ela mesmo Ou às vezes também a própria pista Às vezes se vê um pouco saudosista, assim, né De querer às vezes escutar aquele vocal naquela música, naquele remix Eu sou meio contra essa massificação das músicas, assim, do jeito que tá em vida Das pessoas exigir... Do próprio DJ, dos mais novos, posso falar, acho que é assim Sabe de querer inovar a cada gig em um set diferente É Eu não sei até que ponto Na verdade você acabou sendo os DJs que... Não os DJs, né Mas a galera que trabalha com música que educou o público A querer sempre uma coisa nova Tipo se o público ver você tocando a mesma música duas vezes Às vezes eles vão falar Tá atrasado, cara Tá repetindo o set É, tá repetindo o set Não tem... Só tem música velha Elas têm que tá afim de dançar Não se preocupar se é nova ou se é velha Se é tech house ou tecno Sabe? Sabe, hoje as músicas elas não têm mais tempo de virarem um... Um clássico, entendeu? Eu sempre já falei isso mais de mil vezes As músicas não têm mais tempo de virar clássico Elas são hits Na semana, no mês, sei lá Existe mais fidelidade em alguma coisa, né E tá todo mundo educado assim Todo mundo quer Ah, já ouvi isso aí já Agora é outra coisa É, se a gente pegar a nossa realidade A gente pode até falar do Death Punk, né É Tipo, vai ser difícil ter um outro artista assim Por conta dessa consistência, né Dessa... Dessa parte de ter um hit Aproveitar ele bem... Bem espaçado, né É, e ter uma carreira contínua O que também não acontece, né Tudo se sobe muito rápido Muito rápido É como se as pessoas não prestam mais atenção na música Senão aquela música poderia... Putz... Tipo, a cultura de hoje não favorece mais ficar sempre vendo um artista ali Vendo o que a gente tá fazendo É sempre um novo, daí um novo, daí um novo E daí ninguém doeu Eu até trouxe esse quadro do videogame porque Eu acho que ele também transmite muita coisa no nosso mercado Porque se você for pegar, por exemplo, um jogo desse estilo Que marcou muita gente Marcou muita gente Hoje em dia ele é quase obsoleto, né Por isso que talvez a gente, de uma certa forma, seja saudosista Porque você acaba procurando sons que remetem a outras épocas, né Sim Principalmente anos 80, cara Anos 80 pra mim foi... é o ano do universo Anos 80 é o banco de tudo que é legal, né De informação, de som... E é engraçado falar isso, né De tudo, de filme de tudo, né Filme de tudo, cara Tanto que você vê hoje a galera fazendo recriação de conteúdo Vamos pegar aí a Marvel Que tem os... Os synths, né Saldosistas que vem... Não, tá Que não... Que sei lá Sei lá se o Fábio que é mais nerd assim Mas eu não sei se existe synths que... Novos que ganham dos... Já existiam lá nos anos 80 A sorte do Fábio É que ele pegou um parceiro muito bom Que viveu muita coisa de música E... Mas a... A coisa mais legal ainda É que praticamente tudo que eu mostrei pra ele Que era feito até nos anos 70 80 Ele... Absorbeu de uma maneira muito boa Gostou, né Ainda bem ele tem essa coisa pra... Pra música Ele acabou... Se... Afeiçoando a grandes bandas assim Que não é pra idade... Que não era pra idade dele Ele cansou de falar assim Olha esse som aqui e tal Daí eu pego... Eu escuto o sample E falo... Meu... Isso aqui é isso aqui, ó... Ele fala... Puta merda... E daí... Você achando que aquilo era totalmente novo De legal... É que nem eu acho engraçado... Mais essa coisa dos DJs novos, né Você vê... Às vezes... Um DJ famoso lá toca uma música lá E você pega a galera chorando Que música é essa? Que música é essa? Que música é essa? Quando ele fala... Você fala assim... Meu... Isso aí a gente tocava... É o sample do Chico Ou a própria música era um clássico Que era lá dos 90 lá... Meu... Isso aí a gente tocava... E os novinhos falando... Uau... Que som e tal... Putz... E achando que aquilo é novo e aquilo... Por isso que essa parte de estudo, de pesquisa de música é muito importante Eu acho muito importante você ter esse conhecimento dele Pra você entender melhor o produtor que você gosta Como ele tá usando o synth dele Como ele tá usando o synth dele O timbre que ele tá usando Se já usavam... O sample que ele tá usando De quem que era Era uma banda de funk Era uma banda de rock Ou era... Cara, eu acho isso muito importante Ou era chique, né Porque tudo é chique Tudo é chique Tudo é samba Depois que o Daft Punk usou o... O... Marc, agora eu vou dar um empal racial Marc, isso, é merda Garneveiranizar tarú do cara Nossa cara Mas é altar tarulTY Toma, idiota Noooooooo Ui... Parece que eu fiquei a caberçona ali E o futuro O que vocês acham que vai mudar no nosso cotidiano? É a música Vocês têm uma previsão? Olha cara... Se eu tivesse essa resposta Ah tá, eu estaria rico, mas assim, Michel, cara, eu acho que tem muita coisa que tem a ver, eu acho, com a situação do país, mas eu acho que a cena, idiota, assim que deu, eu acho que a cena eletrônica, o mercado de música eletrônica, ele tá desgastado faz muito tempo, eu acho que a gente entrou num ciclo, merda, mas ganhei, eu acho que ele entrou num ciclo vicioso, assim, cara, já que a gente falou de música, dessa coisa, dessa massificação da música, eu acho que a noite, ela entrou num ciclo vicioso de, que só os mesmos artistas fazem sucesso, que só um estilo de música faz sucesso, e como a gente tá no Brasil, é, uma coisa que eu sempre costumo chorar muito, é isso, entende, se você abrir um clube só de house, você vai morrer, o teu clube vai morrer em um minuto, coisa que não acontece lá fora, então a gente vive no Brasil há muitos anos, essa massificação das mesmas coisas. Música é o que faz girar o nosso mercado, o DJ tem que tocar a música, ele tem que comprar a música, ele tem que produzir a música, e é o que menos vale, se você for ver, é, é, né, tipo, se a gente for pegar os, principalmente labels e tudo mais, né, é o que menos dá dinheiro pra eles. É o que eu falo, a gente conversa, não vou dizer nós, pra não complicar mais ninguém, mas posso falar eu e o Fábio pelo menos, quando a gente tá com mais DJs conversando sobre o mesmo assunto, cara, eu falo, eu sou do tempo que tua foto nem saía no flyer, mas teu nome tava ali, as pessoas confiavam no artista Paco, confiavam no artista Paco, não se minha foto tava bonita no Instagram, ou se eu tinha um set postado a cada mês em algum outro lugar. Ou um número de seguidores X. Ou um número de seguidores X, eu tinha seguidores, mas não tava no Facebook, ele tava um pouquinho, um corriu atrás do meu trabalho. E hoje você fica, porra, você, você, você fica nessa função, teu briga, o sistema hoje te obriga, cara, você ficar postando coisas de, três coisas por dia no Instagram e mexer no teu SoundCloud, criar uma página no Facebook e postar tuas músicas lá no, 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 no. E a música, cara. Spotify. Spotify. E a música... Nesse meio tempo se sustentou um monte de coisas e a música não tem importância nenhuma... Ninguém tá aí pra falar música. O que me dói muito é que a gente tem uma cultura gigantesca de música eletrônica, a gente tem milhões, milhares de artistas bons, artistas populares bons, artistas populares ruins, underground bom, underground ruim, mas a gente não tem o que tem lá fora que é essa diversidade. A gente não... Culturamente, eu acho que o Brasil não... Dentro da música eletrônica, talvez lá nos anos 90, existisse um pouco disso, de muito housing, muito técnico... Vários estilos, né? Vários estilos numa mesma noite. E lá fora não, lá fora, pô, se você quiser ir num clube de disco, em pleno ano 2019 você vai. Nesse clube de disco vai tocar Nel Disco, Nel Soul... Greg Wilson. Greg Wilson, cara, vai tocar um monte de DJ bom pra caralho. E aqui se você fizer uma frase de disco, a não ser quando o top DJ eletrônico tocar uma música que é um clássico da disco, daí todo mundo vai lá tirar o rabo do cara, achando que aquilo é maravilhoso e daí todo mundo vai passar por de disco. A gente é muito modinha. A gente, sabe... Eu sou influenciado por fora, não vou negar, não tenho como não ser. Tudo começou lá. Mas falta muito entendimento das pessoas. Falta muita pesquisa, como a gente acabou de falar aqui. E hoje a música eletrônica, como a gente falou, tá aí. Tá no game, tá na novela, tá na... Qualquer propaganda que você escuta hoje... É praticamente tudo eletrônico e sertanejo. Exatamente, boa sacada. Ou vai ser eletrônico ou vai ser sertanejo. Galera, queria agradecer demais. Foi muito legal esse papo aí, jogando games. A gente agradece, foi bom voltar a jogar o Tetris aqui. Jogar o Bomberman. Bomberman, por mais que eu não tenha um jogador à minha altura. Fábio é muito ruim. E... Viva a... A modernidade, mas... Cara... Anos 80 é bom pra cá, cara. E os anos 80. Se você é DJ e pesquisar, você vê que tudo que você escuta hoje já foi feito lá nos anos 80. Pode ter certeza. Vamos jogar. Valeu. Vamos finalizar elas. Vai, vai. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma